Bom dia a todos. Bom dia a todos, nós vamos hoje fazer um excelente trabalho de apresentação de boas práticas das escolas PES, né? Para quem não me conhece, eu sou Simone Scheidt, PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino de Mogimirim. Quero informá-los que, nesse momento, a nossa dirigente pede desculpa de não fazer uma fala, pois ela está em reunião e não pode sair. Então, ela deseja um bom trabalho a todos nós. Gente, é muito importante para mim, eu analisei os trabalhos das escolas e fiquei encantada como a PEI faz um trabalho tão sólido, né? E nós já sabemos que a PEI, elas são iniciativas que procuram disseminar uma nova cultura de gestão participativa, né? E orientada ao alcance de melhoria significativa na aprendizagem dos alunos. Então, a gente percebe muito de perto as evidências da aprendizagem ocorrendo no trabalho que as PEIs oferecem aos alunos. Então, nós vamos iniciar a apresentação da escola Sônia. Sônia, nós vamos ter a professora Elenice Maria de Paulo Balim, que ela vai nos apresentar uma boa prática, né? De evidência de jogos e desafios na matemática, né? De extrema importância falar de jogos na matemática, né? Então, nós vamos assistir a nossa professora. Eu passo a palavra para o Carlos, porque a gente espera também que tenha professores de ciências aí acompanhando o excelente trabalho deles. Pessoal, bom dia. Acho que vai ser um excelente trabalho, como a Simone falou, né? Eu também li os trabalhos das escolas, né? E a escola Sônia, esse trabalho que ela desenvolveu lá de jogos, desafio de matemática, focando no currículo nosso, no currículo em ação, focando no material Aprender Sempre. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter ótimas expectativas de aprendizagem que a gente pode utilizar em todas as escolas. Então, eu passo a palavra para a Elenice, né? Uma boa apresentação, Elenice, da escola Sônia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Seja bem-vinda, Elenice. Obrigada, Simone. Bom dia, pessoal. Como a Simone já me apresentou, né? Sou a Elenice Maria de Paula Valim. Eu estou na escola Sônia desde 2014. Eu tenho as disciplinas de matemática, orientação de estudos e eletiva. Eu quero, pessoal, um agradecimento especial a toda a minha equipe, né? Pelo apoio e confiança. A todos os professores, a direção da escola, pelo apoio e confiança na apresentação desse trabalho. A nossa equipe de exatas, ela é composta pela professora Ana Shirley, o professor Max, o professor Romero e a nossa coordenadora, Maria Angélica. E temos aí na direção a Rita e na vice-direção a Tatiane e o PCG, Givanildo. Pessoal, nós da escola Sônia vamos apresentar para vocês a temática Jogos e Desafios no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Por que nós escolhemos trabalhar com jogos e desafios? Porque nós já tínhamos essa experiência e nós percebemos, né? Quando fizemos a Semana da Matemática, que os jogos, eles estimulam a participação dos alunos e são desafiadores. E quando jogam os alunos e a gente, né? Nós também ficamos felizes. Então, é prazeroso o jogo. Seguindo nesse pensamento e, principalmente, nesse momento de ensino à distância e presencial, ensino híbrido, nós tivemos uma nova dificuldade. Chamar os alunos, fazer busca ativa para que os alunos participassem das aulas. Bem, nós tínhamos que buscar novas estratégias. E qual estratégia? Buscamos uma que já tínhamos vivenciado. Os jogos e desafios. E como nós fizemos, então? Adaptamos para os conteúdos do material Aprender Sempre, para os conteúdos do currículo em ação. Adaptamos os exercícios e introduzimos ele dentro dos jogos. Para que a aula fosse desafiadora, para que estimulasse a participação e tivéssemos o maior engajamento dos alunos. Não é uma experiência nova para nós, né? Nós já tínhamos, nós já fazíamos. E, lógico, não com essa intensidade de hoje. Foi uma ideia que nasceu lá atrás. E ela foi o quê? Aumentando e sendo melhorada. E agora nós percebemos. Nós vimos que deu resultado. E fizemos o quê? Intensificamos a utilização e fomos buscar novos conhecimentos. Nesse momento de pandemia, nós tínhamos que pensar em uma estratégia que abordasse os alunos de todas as maneiras. O aluno presencial, o aluno em casa. E o que poderia atingir esses alunos é a tecnologia. E o recurso que nós tínhamos em mãos era a tecnologia e a internet. Daí nós fizemos o quê? Fomos estudar. Fomos compartilhar com outras pessoas. Encontramos plataformas e ferramentas disponíveis que nos ajudassem e que fossem um facilitador. Uma maneira prazerosa, lúdica, dinâmica e interativa para introduzir os conteúdos aos alunos. Daqui a pouco, né? Nós vamos mostrar pra vocês essas evidências. E nesse trabalho que nós fizemos, nós usamos alguns aplicativos. GeoGebra, Openboard, Wordwall, o Canvas, o Jamboard, o Mente. E tivemos também a preparação de vídeos, que foi um desafio na Semana da Matemática, agora em 2021. Que esses vídeos foram realizados pelos nossos alunos. E nós também intensificamos o estudo nos jogos realizados no PowerPoint. E foi, pessoal, muitos tutoriais no YouTube pra ajudar a gente. E o nosso planejamento, as nossas estratégias, sempre estiveram atreladas ao currículo. E a gente pensa no jogo, né? Na gamificação, não simplesmente um jogo por si só. O objetivo do jogo é facilitar o ensino de conteúdos. Consiste em trazer elementos dos jogos para as nossas aulas. Por exemplo, nos jogos nós temos pontuação, regras, trabalho em equipe. E o jogo, ele vem como mediador do currículo. E não é jogo em todas as aulas, viu, pessoal? O jogo vem em momentos específicos. Para fixar um assunto, reforçar um conceito, para introduzir um determinado assunto. Depois que a gente já trabalhou mais a fundo, a gente faz o quê? Dá um jogo para despertar no aluno o interesse naquele assunto. Aí nós percebemos maior engajamento, maior frequência e participação dos alunos. De maneira geral, trouxe bons resultados para nós. Eu gostaria, então, que vocês vissem na prática o nosso trabalho. Em vez de ficar falando o que a gente fez, é mais fácil vocês vivenciarem. Nós juntamos algumas evidências que nós já tínhamos realizados para o nosso MME. Selecionamos uma parte disso, que a gente acha que seria mais útil para apresentar para vocês. E montamos um vídeo. Esse vídeo, ele é narrado pelo professor Max. E vocês vão conseguir ver na prática a interação e como nós tentamos fazer a aplicação dessas ferramentas, dessas tecnologias com o currículo. Agora com vocês, a apresentação do vídeo. O Nino, a apresentação é com você, do vídeo. Agora vamos ver algumas evidências com jogos e desafios utilizados nas aulas de matemática da escola professora Sônia Aparecida Maximiano Bueno. O Nino, a apresentação é com você. Estratégia é utilizada. Jogos do Kahoot, quiz, em consonância com o currículo do Estado de São Paulo com os alunos do sétimo ano. A primeira pergunta. A figura representa outros? Vamos lá. Colaterais externos? Alternos externos? Alternos internos ou colaterais internos? Vamos lá. Resposta. Trinta segundos, hein, né? O povo da saúde vai ser ajudado no povo online. Então, não dá mais atenção. Vamos tentar. Vamos para a resposta. Vamos lá. Olha lá. Quem colocou alternos internos, acertou. Vitor Hudson, 830 anos seguido por Ana Laura, Gabi, Isabelle. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, vamos observar, então, a interação dos alunos presenciais aí nas aulas híbridas de matemática. A e B, o ângulo B e A, o ângulo F, e, ó, ângulos colaterais externos. Índulos colaterais externos. É, B, A. Isso, vamos lá, vem fora da reta, né? B, A. B e A? Ó, B e A não, lá fora, B e A. Colaterais, colaterais, lá para bem. Colaterais. Acabou, quem colocou o B e B, acertou. Vamos ver quem está lá, está calando na aula, está passando a frente do Gabi. Na sequência, observamos a interação dos alunos que acompanham as aulas em casa, no ensino híbrido. Todo tempo, hein? Ótimo, quem colocou a aula correto, acertou. Ana Laura, continua em frente. Vitor Hudson, agora passa a segunda. Vitor Hudson, agora, muito bom, vamos lá. Este ângulo é reto, verdadeiro ou falso? Falso, falso, falso. Este ângulo é reto ou é verdadeiro ou é falso? Não dá para saber, ô Tobias, assim. Ô Tobias, você tem que olhar lá na tela do computador seu, do centro de mídias, e depois gravar a cor da resposta e voltar para colocar aí. Está vindo. Falso, isso, ninguém é... É boa, olha, ninguém é boa aí. Boa, Ana Laura. Extremamente fácil, para você acertar e todo mundo, canta junto. Aí está o Betuno. Boa! Ana Laura continuando isso em segundo, Ana Laura primeiro, Adriano, Maria Clara. Agora veremos a participação dos alunos do oitavo ano com a professora Ana Shirley, utilizando a plataforma FET Interact Simulations. A imagem que vocês vão ver agora é da aula desenvolvida e, na sequência, veremos aí o desenvolvimento da aula e a interação dos alunos na plataforma. É o 1, o 2, o 3 ou o 4? Olhando a primeira imagem aqui, ó. Hã? O 4? Tá, então eu vou pôr o 4. O pessoal de casa concorda? Os de sala aqui, falou que é o 4. Vocês concordam? Sim? Tá, então eu vou pôr o 4. Então eu vou puxar ele lá. Tá. E a fração que eu vou colocar aqui, ó. Que o número 1, vocês lembram que é a parte inteira e a parte fracionária. A fração que corresponde aqui, qual seria? Quem seria o numerador? Olha aqui, gente. É aqui que vocês têm que olhar, ó. Quem que é o numerador? Lembra o que é o numerador? É a parte colorida. É o 3 ou o 1? Não, pera. É a parte colorida. Não, pera. Agora eu acho que é o 3 ou o 4. A resposta do pessoal de casa está diferente um pouco da de vocês. Depois eu faço a de vocês, tá, de casa? Eu vou fazer o deles aqui e depois eu faço a de vocês. Vocês acham que é o 3 aqui? Não, eu acho que o 3 é o lugar do 4. Aí 3 ou o 4? 3 inteiros e 1 quarto. É, Alexandre? Então, vou voltar, ó. Isso. Então, é o 3, né? Ó, 3 inteiros. A maioria do pessoal de casa colocou 3 inteiros. 1, que o numerador corresponde ao quê? A parte colorida. A fração, gente, é só essa aqui, ó. Tá? Quantas partes foram divididas? Em 4. Tá. Vamos ver se tá certo? Agora a gente vai aqui, arrasta aqui. Olha, não é que vocês acertaram? Parabéns para os de casa. Agora veremos as evidências aí do jogo da roleta, adaptado em PowerPoint, para os alunos dos oitavos anos e nonos anos, utilizado pela professora Ana Shirley e também pela professora Elenice Valim, essa participação dos alunos online e também em casa aí do ensino híbrido. E quando quiser, você manda parar. Parar. Júlia, responde a letra G. Como ficaria? A soma de número quando a gente fala. Meninas, ajudem a Júlia aí. Seria X mais 5, 2, 2, 3. Eu não ouvi. X mais G sobre 2. X sobre 2. Depois nós vamos corrigir. Ô Pedro, agora é a sua vez, tá? Tá. Júlia, quando quiser, você manda parar. 1. Quando quiser, você manda parar. 4. Pedro, letra B. Como ficaria a expressão? X. Eu não ouvi. Muito bom. Vamos lá, fazer o seu ajudante aí. O Pedro e a Júlia. Pedro. Pedro, eu vou... Pedro, vamos lá. Agora você vai responder a mesma que a Júlia, hein? É... O quadrado são 2. Como ficaria, Pedro? X elevado a 2. X elevado a 2. Vamos lá, então. Júlia, agora você responde e o Pedro manda parar, ok? Ok. Valendo. Júlia. 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 Júlia, pode parar aí, Carol. Júlia, pode parar aí, Carol. Vamos lá, gente. É, lembrando que essa atividade do jogo da roleta foi primeiramente utilizada pela professora Anachiri e que foi replicada com os demais professores aí da escola Sônia Aparecida Maximiano Bueno. Agora veremos aí as evidências do jogo da memória adaptado no PPT, que foi aplicada para os alunos do oitavo ano do ensino híbrido pela professora Ana Shirley. O jogo da memória em seu início com as imagens e informações ocultas. Nessa imagem já podemos ver o jogo da memória já finalizado e a seguir veremos a aplicação do jogo na prática. Quatro lados, aí está certo, em que os paralelos possuem a mesma medida. Medida aqui, esse aqui é paralelo com esse, tem a mesma medida. Esse é paralelo com esse, tem a mesma medida. Parabéns, o oitavo A também tem a estrelinha verde. E por fim, selecionamos alguns desafios realizados nesse primeiro semestre de 2021. Participação da aluna Camille Barbosa dos Santos, do sétimo ano A. Parabéns, oitavo A também tem a estrelinha verde. E por fim, selecionamos alguns desafios realizados nesse primeiro semestre de 2021. A participação do aluno Samuel da Costa Flores, do oitavo ano A, sob raiz quadrada. Hoje vamos falar um pouco sobre raiz quadrada. Em matemática, a raiz quadrada de x é um número positivo y, que é multiplicado por si próprio, igual a x. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Outro exemplo é de a raiz quadrada de 4, que é o 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E hoje vimos um pouquinho sobre raiz quadrada. Participação do aluno Matheus Mariano Gonçalves, do sétimo ano B. Soma dos ângulos internos do triângulo. Oi, professor, tudo bem? Agora eu vou fazer aquele vídeo lá dos ângulos do triângulo. Tá bom? E eu vou agora gravar meu caderno aqui, eu fazendo. Aqui, professor, aqui, ó, a gente... Aqui temos um triângulo de 50 graus, 60 graus e x. E aqui eu preciso saber o valor de x, somando os ângulos internos. E todos sabemos que os ângulos internos, somando todos eles, dá 180 graus. Então, vamos ver aqui. E para a gente descobrir o valor de x, primeiro a gente vai somar os ângulos internos. 60 graus mais 60 graus, igual a 110 graus. Então, a gente vai ter 180 graus, menos 110 graus, é igual ao valor de x. Então, vamos somar aqui, ó. Olha aqui, ó. 180 graus, menos 110 graus, é igual a 70 graus. Então, a gente já pode até saber o resultado com base nisso. que 50 graus, mais 60 graus, mais 70 graus, igual a 180 graus. Então, o x equivale a 70 graus. Aqui não está muito bem desenho a 50, 60 graus, 70 graus, mas é só o desenho. O resultado da conta é esse, né? Participação do aluno Matheus Ovidio Colúcio da Silva, do sexto ano B. Bom dia, professora Elenice. Hoje eu vou fazer o desafio da matemática. A conta é de multiplicação. É 90 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 18. 1 mais... 1... 1... 1... 1, 0, que é mais... 1... 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 0, 0 mais 0, 0. 0, 0 mais 8, 8. 9, 9 mais 1, 10. Esse é o resultado. Participação da aluna Ana Laura Lubarino. Meu nome é Ana Laura, eu estudo no sétimo ano B da escola Sonha Aparecida Maximiano Bueno. E hoje eu vou falar sobre números primos e a decomposição em fatores primos. Números primos. Números primos são todos os números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Aqui nós temos o exemplo do 2. O número 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Isso acontece porque 2 dividido por 1 é igual a 2 e 2 dividido por 2 é igual a 1. O 2 não pode ser dividido por 3, por 4, por 5 ou por 6. Sendo assim, ele é um número primo. Lembrando que o resultado da divisão tem que ser exato. Ah, mas como assim um número exato, Ana Laura? Se eu fizer 2 dividido por 3, 2 dividido por 4, eu vou encontrar o número decimal, né? 0,6 está aí, por exemplo, que seria 6 décimos. Acontece que não conta aqui. Nessa regrinha dos números primos, só conta os números com resultados exatos. Então, o resultado seja 1, que o resultado seja 3, que o resultado seja 4. O resultado tem que ser exato, não pode ser um número decimal. Aqui tem exemplos de números primos. 2, 3, 5, 7, 97. Esses números só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Sendo assim, são números primos. Então, já entendemos o que são números primos. Agora, nós vamos falar sobre a decomposição de um número em fatores primos. Eu vou usar o número 40 como exemplo. A primeira coisa é você traçar uma linha. entre o 40 e os números que nós vamos colocar depois. Para fazer essa decomposição, nós temos que entender que 1, o número à esquerda, nesse caso é o 40, é um número que iremos decompor. 2, o resultado da multiplicação dos fatores, que são os números primos, tem que ser o número inicial, no caso 40. Nós começamos a decomposição pelo menor número primo. O menor número primo é 2, então a gente vai colocar ele do lado direito dessa linha que a gente traçou entre 40. Basicamente, a gente vai fazer essa decomposição através da divisão. Então, aqui, 40 dividido por 2, que no caso é 20. Colocamos o resultado embaixo do número 40 e nós vamos continuar dividindo, fazendo a decomposição da mesma forma. Nós sempre vamos fazer essa divisão pelo número menor que ela pode ser dividida, que o número pode ser dividido. E 20 pode ser dividido por 2, que é o menor número primo, então ele ainda consegue ser dividido por 2. Que no caso, 20 dividido por 2, 10. 10 também pode ser dividido por 2, o que restaria no número 5. Mas agora, prestem atenção em uma coisa. 40, 20, 10 são números compostos. Mas o que é número composto? É um número que pode ser dividido por vários números. 40 pode ser dividido por mais números do que 1 e 40. Pode ser dividido por 2, por 4, por 5. Então, tem outras possibilidades. O mesmo acontece com 20, com 10, é a mesma coisa. São números compostos, eles têm outros divisores. Acontece que 5 não. 5 é o número primo. 5 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Como o menor número primo, no caso, seria o 2, o próximo número primo que a gente consegue dividir o 5 seria o próprio 5. Então, aí, 5 dividido por 5, 1. Lembrando que a divisão, a decomposição, só acaba quando chegarmos no número 1. Lembram que eu falei lá no comecinho do vídeo, que a gente consegue descobrir se a nossa decomposição está correta, fazendo a multiplicação dos fatores primos? É o que a gente vai fazer agora. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nós conseguimos. A gente chegou no número 40, que é o número que a gente queria decompor. Isso mostra que a nossa decomposição por fatores primos está correta. Sendo assim, podemos dizer que o resultado da decomposição em fatores primos do número 40 é 2, 2, 2, 5. E se fizermos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, nós teremos o número 40. Ou nós podemos também resolver fazendo 2 elevado à terceira potência, que resultaria no número 8, vezes 5, sendo assim 40. Espero ter ajudado e tirado as dúvidas em relação à decomposição em fatores primos. E para finalizar, veremos um vídeo elaborado por mim mesmo, fantasiado de Mário Bross, na intenção de incentivar os alunos a participar desse desafio. Olá, alunos! Tapei! Tapei! Sônia Aparecida Maximiano Bueno. Eu sou o professor Mário. E hoje vocês vão ter uma aula sobre operação coacionais, utilizando a fração equivalente. Vocês conhecem o Mário, né? Ótimo! Então, vamos lá! Nós bem sabemos que as frações com os denominadores diferentes, é necessário que nós encontremos aí o MMC, né? O menor múltiplo comum. Eu vou ensinar para vocês uma forma de enxergar esse MMC sem fazer o cálculo lá da decomposição em fatores primos, tá? Então, qual que é o processo aqui? É você entender que 3 sétimos mais 1 terço, os denominadores são denominadores diferentes. Então, eu vou pensar comigo assim um exercício de pensamento para saberem que número que eu posso multiplicar aqui e também o 3 para que a gente possa fazer um denominador comum, tá? Então, eu penso assim, se eu multiplicar aqui 7 vezes 3, eu vou encontrar, vou fazer a fração aqui embaixo, ó, eu vou encontrar 21, tá? Se eu multipliquei aqui por 3 vezes 21, que não é que eu vou multiplicar o 3, que eu vou chegar também até o número 21. Então, eu entendo aqui que eu posso multiplicar por 7. Então, ó, vou fazer a fração aqui embaixo, vou colocar o mais aqui aqui, 3 vezes 7, 21. Então, nós encontramos os denominadores em comum, tá? Os denominadores ficaram iguais. Se eu multipliquei aqui por 3, eu faço a mesma coisa com o numerador. 3 vezes 3, 9. E se eu multipliquei aqui na segunda fração por 7, vou fazer a mesma coisa com o numerador. 1 vezes 7, 7. Pronto. Tá, frações agora com o denominador de base. Quando acontece isso, o que eu faço? Mantenho o denominador que é 21 e apenas faço a operação de adição nos numeradores. 9 mais 7, nós temos, então, 16. Ou seja, 3 sétimos mais 1 terço é igual a 21. Note que aqui nós não podemos simplificar, tá? Porque 16 é um número par e 21 é um número ímpar. Então, a simplificação tem que ser feita com o mesmo número, né? Se eu dividir aqui em cima, eu dividir aqui. No caso, aqui já está na fração irredutível. Portanto, 3 sétimos mais 1 terço é igual a 16 e 21. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Muito obrigado. Essa é a nossa apresentação. Pessoal, muito obrigada, tá? Ó, vocês podem conferir esses e outros trabalhos que nós fizemos aqui na escola no blog da escola. Muito obrigada pela atenção e pela confiança. Lenice, assim como todos que estão escrevendo no chat aqui, né? Encantada. Muito encantada pelo trabalho. Você sabe que eu acompanho as escolas por intermédio da Giovana, da Ana Lúcia, né? Da Cláudia, que acompanham vocês pela dinâmica da nossa diretoria, né? Mas, eu ouço principalmente da Ana Lúcia, ela sempre passa para a gente, o tanto que ela fica encantada com o empenho das escolas que acompanham e ela vê, de fato, que não é balela, né? Que não é conversa de fora, né? A gente vê que funciona de fato, né? E parabéns ao professor Mário. Todos eles. Mas, assim, ele é bem solto, né? Esse característico. E o tema, né? A equivalência, que importante que ele trouxe nesse aspecto, né? De sem a gente estar jogando a fórmula aí para o aluno, né? Eu estou encantada com os jogos, com todo o trabalho. Eu só tenho a dizer, assim, que foi para mim, foi maravilhoso. E eu sinto muito não poder acompanhar de tão perto vocês para ter também tanta experiência como eu estou vendo que vocês adquiriram. Maravilhoso. Eu sei o quanto é difícil a gente ensinar matemática. Eu sei o tanto que é desafiador, né? Então, eu estou simplesmente encantada. E eu desejo parabéns a toda a equipe que acompanha a PEI, supervisores, e Ana Lúcia, Giovana, Cláudia. Um trabalho maravilhoso de vocês. Parabéns, Guilherme, e a todos os professores da equipe de vocês. Simone, nós temos esse trabalho, esses, né? Que foram apresentados. E temos outros com a participação da direção. Elas também participam durante os jogos com a gente. Então, o pessoal pode conferir lá no blog da escola um pouquinho mais, né? Do que a gente já faz aqui na escola. É uma evolução, né? Uma evolução. Nessa pandemia, nós tivemos coisas tristes, né? Mas também trouxe para a gente um desequilíbrio, né? Que é o que ocorre, né? Para ocorrer a aprendizagem, você tem que ter um desequilíbrio, né? E está aí provado, né? Porque todos nós aprendemos algo assim na humanidade, né? E levar para o resto da vida agora, né? É. É isso aí. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês por participarem, viu? Bom, pessoal, eu acho que vocês que estão acompanhando devem estar encantados, assim como eu, né? Da gente ver o desafio que é para o profissional, até no engajamento com os alunos, né? No ensino híbrido. E, assim, o quanto os professores da nossa diretoria, né? Da diretoria de síndrome de Mirim, se aprimoraram, deram sangue para poder trazer o ensino desses alunos, né? Agora, nós vamos ter o prazer de ver mais um trabalho da Escola PEI, da FAG, né? E a FAG, a PCG, a Mariângela Ruiz Bacola, né? Que já trabalhou com a gente, já foi nossa coordenadora, então, fica meio suspeita eu falar dela, né? Porque eu já conheço o trabalho dela. A professora Cristiane Aparecida da Cruz, professora Tânia Regina, de língua portuguesa, né? E a Tânia, eu acho que é de matemática, pelo que eu entendi. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, que vocês vão ver agora também. E eu queria dizer, assim, que é surpreendente. Vale a pena ficar e assistir o que essas meninas fizeram durante essa pandemia, e já faziam antes da pandemia. Agora, então, eu chamo a Escola FAG a apresentar seu trabalho. E aí O que é isso? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Simone. Obrigada pela apresentação. A Tânia é de língua portuguesa, tá bom? E a Cristiane é de matemática. Como a gente está aqui no encontro informal, eu acho que a gente pode se sentir em casa nesse momento, certo? Eu queria agradecer muito também pela oportunidade da participação, pelo convite que nos foi feito. E sem começar a falar do que é eletiva, porque eu acho que isso já é um ponto esclarecido para todo mundo, Eu só queria evidenciar o seguinte, que quando nós preparamos as eletivas na FAG, A gente sempre tem preocupação de seguir aqueles dois requisitos principais, que é o projeto de vida das crianças e também são os resultados que nós temos obtidos nas provas externas. Que nesse caso, esse ano nós trabalhamos com o Saeb e trabalhamos também com o currículo do estado de São Paulo, é óbvio. E dentro dessa análise que a gente faz antes de apresentarmos o leilão de eletivas para os alunos, Nós temos um olhar muito atento para a questão da matemática, porque afinal de contas, a matemática dentro da escola, Ela quase que se torna um dogma, no sentido assim, do aluno já cristalizar que ele não sabe, que ele vai ter dificuldade em fazer. E que ele enxerga a matemática como sendo algo cansativo, não prazeroso, extremamente complicado. Então a gente procura desmistificar esse papel de vilão da matemática dentro da educação. E em relação ao nosso MMR, que é o que nós nos pautamos para podermos organizarmos a eletiva, Como já foi dito, sem ser redundante, como eu já falei, nós percebemos que nós tínhamos vários problemas, é óbvio. Mas dois, eles eram estruturantes. Primeiro, era a transposição da linguagem matemática para a linguagem materna e vice-versa, o letramento matemático. E em segundo ponto, nós tínhamos as questões relacionadas aos objetos de conhecimento de números e da geometria. Então nós elaboramos duas disciplinas, que aí coincidia também com o projeto de vida dos alunos voltados para o domínio das ciências exatas, como arquitetura, engenharia, que muitos colocam, e até outras disciplinas que não são exatamente da área de exatas, mas que envolvem a matemática. Então nós propusemos duas eletivas voltadas para isso. Uma que nós vamos apresentar agora, que é a eletiva representada pela professora Tânia e pela professora Cristiane, que é quem não se comunica, de fora fica, papo de comadres, e depois elas vão explicar um pouco melhor o porquê dessa temática. E a outra eletiva que nós tivemos foi metendo os pés pelas mãos. Então enquanto quem não se comunica, de fora fica, pautou-se por trabalhar com a linguagem, o letramento matemático, e nós associamos desta forma duas disciplinas que elas são carro-chefe dentro da organização escolar, não mereço prezando as outras, lógico, mesmo porque eu sou da área de humanas e tenho muito amor por essa área, mas nós prezamos por esse letramento. E a outra disciplina, que é metendo os pés pelas mãos, nós trabalhamos com a questão da geometria e dos números, principalmente sistema métrico, sistema decimal, medição, enfim, aquilo que nós tínhamos feito o levantamento, que os nossos alunos tinham muitas dificuldades. E essa eletiva em questão, nessa união entre a língua portuguesa e a linguagem matemática, e eu vou pedir, por gentileza, se pode passar os slides, Nino, no slide número 9. Se pode ser colocado o slide 9. Isso, muito obrigada. Então, nós temos uma amostragem, nós vamos fazer um pequeno recorte do que foi a nossa eletiva em específico, porque são quase cinco meses de trabalho, então não é possível a gente mostrar toda a realização. Mas nós vamos nos pautar por um cenário, vamos fazer um recorte e nos pautarmos por um cenário. E nesse cenário que a gente vai se pautar, nós trabalhamos com a habilidade de número 24B, de língua portuguesa, e a de número 6, de matemática. E se vocês perceberem, essa eletiva, ela foi ofertada para o oitavo ano, mas a gente tem duas habilidades que elas não sejam, elas não são, no caso de língua portuguesa, não são diretamente do oitavo ano, mas elas são estruturantes para o oitavo ano. Então, a gente busca essa correlação também, então a gente busca verificar onde que estão as necessidades de retomada de conteúdos dos nossos alunos. Então, a gente aproximou. Então, aparentemente, duas disciplinas que são opostas, elas se conversaram e de forma muito amigável para resultar num trabalho de esclarecimento, um trabalho de participação, de engajamento dos alunos. E nossa eletiva, a gente teve uma preocupação também muito grande, porque nós estamos com uma quantidade muito grande de alunos no remoto, e alunos que demonstraram, mesmo no presencial, eles demonstraram um gosto muito grande por trabalhar com as mídias, com a disponibilidade midiática que a gente começou a ofertar desde o ano passado. Então, nossa preocupação, neste momento, dessa eletiva também foi ofertar possibilidades midiáticas para que os alunos pudessem interagir. Então, a gente voltou toda uma eletiva para as plataformas que nós temos disponibilizadas e gratuitamente, que facilita muito o nosso trabalho também, porque aí a gente tem acesso a todos. E a gente gostaria também de falar que as evidências, nós temos muitas evidências, mas a gente não vai conseguir reproduzir todas aqui. Os podcasts mesmo, a gente não vai reproduzir, mas a gente convida, se vocês quiserem assistir, inclusive toda a nossa eletiva, a gente fez uma live na sexta-feira passada, onde a gente demonstrou, porque foram quase duas horas, né? Então, onde nós demonstramos todos os nossos trabalhos. Mas a gente vai dar andamento, porque o que interessa realmente é o que foi feito e como os alunos corresponderam a isso, mas era necessário essa explicação anterior. Então, eu agradeço até aqui o momento de vocês estarem nos acompanhando. E eu chamo a professora Tânia para que ela dê sequência a essa explicação. E a gente entre já direto nesse papo de comadres. Certo, Tânia? Certinho, Maria Ângela. Bom dia a todos. Eu sou a professora Tânia. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu considero muito rica essa troca de experiências entre nós, para que possamos sempre aprimorar nossas práticas com o objetivo de enriquecer o conhecimento dos nossos alunos. Eu vou compartilhar com vocês, em palavras bem objetivas, algumas ações da nossa eletiva, mas de maneira geral. E, posteriormente, a professora Cristiane detalhará com demonstrações e interatividade. Então, eu vou apresentar, primeiramente, o conteúdo, seguindo do slide 10. O nosso conteúdo da eletiva foi leitura e interpretação da língua materna e da língua matemática. E a transposição da linguagem materna para a linguagem matemática e vice-versa. O slide 11, por favor. No início do nosso trabalho, no início do nosso trabalho, através de pesquisa e conceitualização de alguns termos que relacionam a matemática à linguagem materna, levamos os nossos alunos à reflexão sobre o prazer em aprender, originário da palavra grega, matemáticos. Portanto, a proposta foi um si da aprendizagem de maneira mais lúdica e divertida. Leitura é de 12. Refletimos com eles, com os nossos alunos, através da arte de contar histórias e da instalação, as quais compartilharemos daqui a pouquinho, o quanto a linguagem materna está implicitamente ligada à contagem matemática. Próxima slide, por favor. Transpondo com eles alguns conceitos matemáticos e linguagem materna através de atividades interativas, os levamos a entender que essa tradução pode ser mais simples que eles imaginam. E, assim, essa prática se torna possível em nosso contexto social. Próximo, por favor. As atividades mediadas serviram de estímulo para a participação, desculpa, para a percepção de que os símbolos matemáticos necessitam e muito da linguagem materna. Próximo. Buscamos também que eles repetissem que, embora a língua materna facilite bastante o entendimento da linguagem matemática, esta exige um processo de aprendizagem devido a sua natureza abstrata. Próximo slide, por favor. Por essa natureza abstrata, nós, professores, juntamente com a linguagem materna, estamos sempre nos reinventando e nos atualizando com práticas que facilitem esse aprendizado. Próximo. Assim, auxiliados por um mediador e pela linguagem materna, os alunos foram instigados através das atividades a relacionar alguns símbolos e alguns signos matemáticos com a sua realidade diária. Perceberam, então, que muitos símbolos matemáticos ganham concretude relacionados a símbolos em linguagem materna. Próximo, por favor. Enfim, a transposição... Esclarecemos a eles que a transposição contrária à da língua matemática para a linguagem... Desculpa, à da língua materna para a linguagem matemática também é extremamente necessária para a interpretação da realidade. após essa explanação inicial de como direcionamos a nossa eletiva, eu passo a palavra para a professora Cris e demonstrar como foi a condução de algumas atividades. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço esse momento de troca de experiências muito importante, né? E hoje, trazendo um pouquinho do nosso trabalho, do que estamos construindo junto dos nossos alunos e dando sequência à nossa apresentação, eu e a professora Tânia, quando planejamos essa aula especificamente, nós conversamos muito sobre as dificuldades dos nossos alunos em fazer a transposição da linguagem materna para a linguagem matemática, como foi bem mencionado pela nossa coordenadora, Maria Ante. E foi a partir de daí desse diálogo e buscando resgatar o significado da matemática que é o prazer em aprender, é que surgiu a ideia da aula Papo de Comadres. Pode passar no próximo slide. Isso. Aí nós escrevemos o diálogo do Papo de Comadres, tendo a preocupação de contar uma história ao mesmo tempo em que contávamos sobre os números, buscando trazer, então, a relação entre a linguagem materna e a linguagem matemática. E, claro, fazendo menção aí ao Arquimedes, a Pitágoras e a René Descartes. E partimos para a gravação dos vídeos. Isso mesmo, dois vídeos. Por questão de tempo, optamos por mostrar apenas o segundo, que é a continuação do primeiro, quando o primeiro, num dado momento, as comadres se pegam em uma lembrança. No segundo vídeo, nós procuramos recriar um diálogo, uma interação do núcleo familiar com a intencionalidade. Trabalhar, desenvolver as competências socioemocionais, que são trabalhadas de forma implícita ou explícitas em nossas aulas. E aí a gente pode ir para o vídeo. Nesse vídeo, vai ficar bem claro que nós trabalhamos as competências socioemocionais, amabilidade e resiliência emocional. Vamos ver o vídeo? Ai, Jesus! Deixa eu cortar as panelas de comida na mesa. Jesus! Que os meninos já estão chegando parados de fome, que não é novidade nenhuma. Todo dia estão parados de fome, toda hora, estão parados de fome. Estamos chegando por aí. Ai, eu não sei o que acontece nessa casa, Jesus, que vai frango, vai galinha, vai manga verde, banana verde, todos que lutar, toda hora esses meninos comem e estão sempre com fome. Misericórdia! Eu não sei o que acontece. Oh, mãe! já estou ouvindo. René! René que está chegando aqui. É o primeiro. Ele vem correndo para me contar as novidades e aquilo que aprendeu na escola. René! Oh, meu filho! Está bem, sua mãe? Deus te abençoe, meu filho. René, meu filho, você está tudo suado, René. Oh, mãe! Deixa eu contar. Aprendi uma mágica. Mágica da matemática. Eu vou fazer com a senhora. Vou fazer com a minha mãe, a mágica. Mãe, fazer com a senhora. Vamos, René. Você vem correndo aí. Eu não estou falando. Vem correndo por esse ar quente, René. Vai fazer com a mágica, mas vou guardar uma dor, né? Vai vir falando de mágica, mas tem mágica. René, os mió, meu filho, já deve estar tudo fora. Vamos ver. Vai lavar essa mão, René. Achei a coisa aqui na cachola, mãe. Vai lavar essa mão, René. Vamos! 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 Vamos de comer que seu pai, seu irmão Pitágora já está chegando. Mãe! Ai, Jesus! Vamos me falar dessa mágica, matemática. Eu não falo. Tá, deve estar com os mió, já tudo fora do lugar. Mãe! Esse, René. Agora pode fazer a mágica? Vai, René. O que foi, meu filho? Deixa eu botar os pés de galinha. É de matemática. Tá bom, filho. Vai falando. Vai fazer, mãe? Vai, meu filho. Ó, primeira coisa é começar a mágica, vai. Não. A senhora está pensando num número? Sei. De um a nove. Pensar no número de um é nove. Isso, mãe. O número de um é nove, mãe. Peraí. Deixa eu pensar. Um. Mãe, é para pensar. Ah, meu filho. Mãe. Pensar. Pensar. Não falar. Aqui, na cachorra. Aqui na cabeça. Só na cabeça, né, meu filho? Isso, mãe. Tá bom. Já pensou? Tá, vamos começar de novo. René, vem de novo. Pensa no número de um a nove. Aqui na cabeça. Tá, cabece. Já pensei, filho. Pode ir lá. Agora, a senhora vai pegar esse número, mãe. Pega esse número. Sei. Multiplica por dois. O número que eu pensei. E não fala, mãe, senão acaba mais. Ai, René. Mas isso é muito fácil, meu filho. A senhora já fez a conta, mãe? Fê, sua mãe aqui era a primeira em tabuada. Eu era excelente em matemática. É boa em matemática, mãe. Só não é boa de nem eu. Já fiz, fiz. Já vai. É boa de nem eu que me faz mágica na matemática. Na história é boa, mãe. Eu sou excelente. Sabe esse resultado aí? A mãe pegou? Sim. A mãe pegou e multiplicou por dois o número lá que a mãe pensou. Certo. Agora, a mãe vai somar dez nesse resultado. Somar dez. Deixa eu pegar aqui o número somar dez. Somou dez no resultado. Ok, René. Pode somar o resultado? Não, mãe. Calma, não acabou a mágica. Porque não acabou a mágica ainda, mãe. Ah, tá. Aí, esse resultado que deu aí depois, se a mãe somou dez, agora... Tá quente, mãe? Cuidado. Tá. Agora, a mãe vai dividir, mãe. Vai pegar esse resultado aí e vai dividir por dois. Tá. Pera aí, René. Pera aí. Vamos ver se a mãe é boa na matemática. Resultado, divide por dois. Eu que vou fazer a mágica. Já fiz, meu filho. Tá tudo feito, ó. Sonho excelente. Pronto, mãe. Então, agora, a última parte da mágica. Sim. Esse resultado que tá dando aí na cabeça da mãe, de tudo que eu mandei a mãe fazer, a mãe vai tirar... Sabe aquele número que a mãe pensou lá no começo? Não. Sabe aquele lá? Aquele lá atrás. Aquele lá atrás. Aquele lá atrás, tá? Isso. Aquele lá de um a nove. Tá. Continha de lenço. Isso. A mãe vai tirar esse número do resultado que tava dando, mãe. Ah, René. Pera aí. Já fiz, René. Agora que eu quero ver se você vai adivinhar o resultado do meu, René. Lógico que eu vou, mãe. Ó, ó. Quero ver. Aqui, mãe, ó. Cinco, mãe. René. Deu cinco, não deu, mãe? Pode falar? Pode falar que eu sou bom? René. Deu cinco, mãe? Fih, como é que você fez isso aí? Depois eu vou contar pra mãe como que eu fiz isso, tá? Depois, na... Você vai... Lá no meu quarto. Você vai me explicar direitinho, René. Eu quero saber como... É a mágica da matemática, mãe. René, vem aqui. Daqui a pouco chega todo mundo e a gente vai almoçar. Vou tirar meu bolho. Tchau, mãe. Você vai me explicar, René. René. Ô, menino, viu? Ah, mas esse menino é inteligente demais, sabido demais. Puxa, mãe, que medo. Pai, tão inteligente, igual a mãe. Mãe também. Eu sou muito inteligente, com certeza. Ai, mas como é que será que o René fez isso, hein? Ai, mas ele vai me contar direitinho. Eu quero saber, mas quero saber. Deixa eu terminar de colocar os pratos aqui. Pai, que medo. Pitágora já está chegando. E nós vamos contar como foi feita essa mágica da matemática, porque não basta a gente trabalhar na Escola Pai, tem que participar, né, Cris? E dessa cartola, eu acho que eu vou dar uma mãozinha para você. Mas será mesmo que você fez alguma mágica com os alunos? Vamos fazer com todo mundo agora? Sim, Mariana, João. Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão seguindo aí as comandas direitinho, hein, pessoal? Olha que eu acho que você não vai conseguir fazer essa mágica matemática. Mas eu estou aqui para te dar uma mãozinha. Eu vou te dar uma mãozinha. O que você acha, professora Tânia? Você acha que eu irei conseguir? Eu acho que você vai conseguir, sim, professora Cris. Você é uma mágica nata. Eu também acho, viu, Mariana? Vamos ver. Sua mãozinha aí não vai estar com nada, não, viu? Vamos ver. Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir as comandas, tá bem? Então, começando, vocês vão pensar em um número de um a nove. Pensa no número de um a nove. Ok? Agora, multiplique esse número que você pensou por dois. Pronto? E agora, some mais dez ao resultado. Faz direitinho, hein, gente? Prontos? E agora, divida o resultado por dois. E subtraia, tira desse resultado aquele número que você pensou lá no início. tcham, 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 tcham. E o resultado é cinco. Cinco. Eu acho que você vai ter que explicar essa mágica. Porque eu não estava acreditando. Deve ter alguma coisa por de trás. Porque não é possível. Sabe o que tem por de trás, Mariângela? A incrível matemática. A matemática explica. Então, não tem mágica, gente, é matemática. E nem mãozinha. E nem mãozinha. Deixa eu explicar. Quando eu pedi pra vocês pensar no número, eu não sei que número que vocês pensaram. Então, pra mim, é um termo desconhecido que eu chamei de x. Ao solicitar que vocês multiplicassem por 2, pra mim, então, ficou 2x. Ao pedir que vocês somassem ao resultado mais 10, pra mim, ficou 2x mais 10. quando eu pedir divido 1 por 2, 2, ele é divisor de 2 e de 10. Então, o que que aconteceu? 2x dividido por 2 ficou 1x, ou seja, somente x. 10 dividido por 2 ficou 5, ou seja, eu fiquei com x mais 5. Mas, vocês se lembram que eu pedi pra vocês subtrair aquele número que vocês pensaram lá no início e vocês se lembram que eu chamei o meu termo de x? Então, se eu vou tirar x, eu anulei o x e fiquei com 5. Então, a matemática explica. Não há, então, nenhuma mágica matemática. O que há é raciocínio lógico e hipotético. Isso? Isso mesmo, isso mesmo, Maria. Obrigada, Cris. Gente, essa é uma das interações que foram feitas com os alunos. Como a gente faz essa interação ao vivo com eles, depois a gente vai mostrar nas evidências as respostas que eles vão dando, como que eles vão interagindo. Porque a gente procura, desta forma, sempre manter a metodologia ativa. Então, nós optamos nessa eletiva em específico, pela sala de aula invertida e pela gamificação. Nino, por favor, você pode passar para o slide 28. muito obrigado, Nino. Bom, pessoal, então aqui o que nós fizemos com os alunos? Nós trouxemos uma atividade onde os alunos deveriam fazer a transposição da linguagem materna para a linguagem matemática. Esta interação, ela ocorreu pelo aplicativo do Centro de Mídias, no chat mesmo ali do Centro de Mídias. E foi muito legal, os alunos interagiram, participaram e daqui a pouco vocês vão poder conferir aí nas evidências que nós trouxemos, tá? Pode passar para o 29. Fizemos também uma atividade interativa na plataforma Mentimeter. O que é a plataforma Mentimeter? é uma plataforma que permite criar apresentações de slides interativos mesclando slides de conteúdos com questões interativas, como múltipla escolha, nuvem de palavras, questões descritivas, dentre outras. Finalizada a elaboração da apresentação, gera-se um código e esse código nós compartilhamos via internet, permitindo assim que as pessoas, no caso os alunos, eles passam então a fazer a interação naquele momento da nossa apresentação da nossa aula. Sendo possível que essa interação ela esteja visível para todos, né? É uma ferramenta de apoio ao nosso trabalho, seja para fazer uma sondagem quando queremos fazer um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, uma abordagem durante o desenvolvimento da aula ou aquele feedback que nós gostamos ao final da aula. Pode passar, Nino? E aí, pessoal, nós também trouxemos como atividade interativa um quiz no WorldWall, tá? O WorldWall é uma plataforma muito interessante. É uma plataforma bem simples, intuitiva, que permite a criação de jogos educativos e interativos digitais de uma forma muito rápida. Com essa ferramenta conseguimos criar atividades personalizadas em modelo gamificado como quiz, caça-palavras, jogos da memória, roda aleatória, verdadeiro ou falso, quiz em formato de programa de TV, entre outras atividades bem legais. E assim, despertar a predisposição em aprender. Trazer motivação para os estudantes no dia a dia, desenvolvendo competências socioemocionais. Então, nessa atividade, observamos desenvolvimento das competências socioemocionais autogestão, determinação, foco, persistência, resiliência emocional, autoconfiança, e abertura ao novo, curiosidade para aprender. A ferramenta, gente, ela é tão legal porque ela nos dá a devolutiva da interação do aluno de forma quantificada e qualificada. Então, é um recurso que eu tenho utilizado muito nas minhas aulas. Vamos interagir um pouco, Mariana, Jean? Vamos, Cris. Será que todos querem interagir? Acho que sim. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Gente, olha, é assim, a matemática, ela é assim, um pouco complexa, embora a gente tente mostrar para os alunos que ela é gostosa de aprender. Então, a gente sempre busca essa gamificação, a gente sempre busca essa interação em que eles possam participar. Então, eu vou convidar vocês agora a nos acompanhar. Nina, eu vou estar, então, compartilhando a tela, tá bom? Onde nós vamos ver como entrar, como participar, como interagir e como os alunos também entram no World Wall. Porque quando a eletiva ou qualquer outra aula de matemática ou de outra disciplina está sendo dada, no caso aqui, matemática, quando a professora disponibiliza, ela coloca o link lá no centro de mídias e eles conseguem entrar também. Então, a professora vai acompanhando em tempo real tanto a evolução cognitiva dos alunos quanto também a interação deles, a participação, a compreensão, os erros e isso pode ser feito imediatamente na sequência das aulas a retomada de conteúdos que ainda não foram muito bem aprimorados por eles. muito bem incorporados. Então, nesse momento, vamos participar de um jogo? Vamos lá? Então, sempre quando entra é pedido que a gente identifique o nosso nome. Então, com isso, a gente consegue saber também qual é o aluno que está participando, que entrou e que vai conseguir é... Deixo só aqui, só um minutinho que eu acho, Nino, desculpa, mas eu acho que eu não compartilhei som, só um minutinho, tá bom? Que eu vou aqui compartilhar a tela com o som. Porque é legal os efeitos também que essa plataforma ela possibilita. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, o aluno, ao entrar, o que ele consegue fazer? Ele coloca o nome dele, então, a gente já identifica quem está participando e quem não está participando e é possível depois também a gente acompanhar a evolução desse aluno. Quais foram as questões que ele apresentou maior facilidade, quais foram as questões que ele não apresentou a facilidade e quais os levantamentos de conteúdos e de conceitos que precisam ser retomados na sequência das aulas. Então, vamos lá. Então, a primeira questão, Cris. Na linguagem matemática, a expressão o dobro de um número pode ser representada por... Espera aí, espera aí que eu acho que eu sei. Se eu não sei um número, qual ele é, eu represento por X e se ele é o dobro, deve ser ao quadrado. É isso? Será que eu acertei? Errei! Mas olha que bacana, quando a gente erra, ele já dá a resposta correta, né? Só que eu perdi uma vida. Vamos lá, Cris. Na linguagem matemática, a expressão a soma de... entre um número e sete pode ser representada por... Hum... E agora? A soma, Mariângela, vamos lá. E agora? A soma entre um número e sete. Sete mais um? Será isso? Vamos lá, Mariângela. Vamos lá? Não, não, Mariângela. A soma entre um número e sete e x mais sete. Alá, gente! Vocês estão vendo como é necessário essa linguagem matemática? E aí, a gente, né, começa de novo ao jogo. Né, Cris? Aí, o aluno é convidado a participar novamente. Mas a gente sempre... A gente procura sempre trabalhar com esse joguinho. Como são duas vidas, ele perde rápido e ele tem que retomar. No caso, gente, eu sou muito ruim mesmo, né? Isso, matemática, não tem... os meus conceitos matemáticos são muito básicos. Mas a professora Cris, ela vai dar um jeito nisso. Nós podemos passar para as evidências, Cris, Tânia? Sim, podemos. Nilo, por favor, para o próximo slide. Para o próximo. aonde está as evidências. Pode passar. Isso. Então, como eu havia dito antes, gente, a nossa... O desenvolvimento das nossas eletivas, e essa em específico, ela é feita totalmente pelo centro de mídias, tanto para os alunos que estão no presencial, quanto para os alunos que estão no remoto. Então, a gente fez a opção da transmissão por necessidade do ensino híbrido, que é um desafio, como já foi colocado aqui anteriormente, ele é um desafio, por nós termos alunos dentro da escola e alunos que estão em casa, então, nós precisávamos recorrer a um recurso que, simultaneamente, trabalhasse com todos. E a forma como nós optamos foi o uso do centro de mídias para o trabalho de nossas aulas. então, nós temos o que? A evidência do momento dessa participação. Então, em relação àquele primeiro vídeo, aí a Cris pode até comentar como ela ia fazendo e como ela tem a devolutiva dos alunos. Então, nesse momento, qual era a nossa preocupação? Que os alunos dialogassem, que eles estabelecessem um diálogo, ainda treinando não só a oralidade, mas também essa aproximação, essa intimidade entre professores e alunos para que eles pudessem expressar as dúvidas e os questionamentos que eles tinham a fazer. Então, Cris, você pode comentar essa evidência que os alunos, então, eles respondem imediatamente aos questionamentos que você vai fazendo, certo? Sim, Mariângela. Aqui, nesse momento, é trazido para os alunos os vídeos que nós gravamos, então, esse papo de comadres, o primeiro vídeo, aí a gente está vendo o primeiro, e os alunos vão dando a devolutiva para a gente, no caso, eles foram colocando, ai, que inveja, eles foram falando, ai, Pitágoras, alguns já mencionaram, ai, Teorema de Pitágoras, é esse, tem relação? Sim, tem relação, inclusive, no primeiro vídeo, nós trazemos, né, a referência, aí, do Teorema de Pitágoras, trazemos um pouquinho, também, do René Descartes, eu vou explicando para eles, então, foi um momento bem interessante, bem rico mesmo, tá? Próximo. Aí, nós temos, então, toda essa interação, né, em tempo real, com os alunos, e a gente ficou, assim, extremamente satisfeita, até, se esse é o termo que a gente pode usar, com esse tipo de interatividade, porque essa eletiva, ela comportou, 34 alunos, ela foi aberta para 34 alunos, e nós tivemos uma média de 30 alunos participando assiduamente, e essa participação assídua, como a gente pode verificar, ela está retratada na devolutiva do chat, né, imediatamente ao que o professor estava colocando, ao que a professora estava colocando, e eles gostam muito dessa interação, eles gostam de se ver participando desse diálogo, eles gostam de se ver atuando dentro desse diálogo, né, Cris? Sim, bastante, eles são bem participativos. Então, a gente pode ver essa interação, né, através dessa devolutiva, então, essa é a participação dos alunos na devolutiva dos vídeos, que é essa conversa, e a Cris, ela foi instigando também para que os alunos conseguissem ir dando as respostas e chegando aos questionamentos que estavam sendo realizados. Próximo, por favor. Continuamos, né, mostrando toda essa participação dos alunos, a gente, nós gostamos muito, isso não é propaganda não, mas a gente gostou bastante de podermos usar os chats do centro de mídias, porque para nós foi facilitado bastante trabalhar ao mesmo tempo com dois grupos de alunos diferenciados, né, em dois espaços e em dois ambientes diferentes. E o interessante é que o aluno, quando ele está no presencial, ele também quer usar o chat, né, Cris? Ele também entra, ele também loga ali no centro de mídias, e ele interage junto com os alunos. Então, a gente está vendo aí toda uma listagem, no meio desses alunos conversando, nós temos alunos que estão no presencial, que eles logam e eles também interagem com quem está em casa. Pode passar, por favor? Isso, esse é da mágica dos números, que é aquela mágica que a Cris fez com a gente logo atrás. Você pode comentar, Cris? Na verdade, essa daqui a gente ampliou um pouquinho mais, né? Aqui eles tinham que pensar no número de 1 a 6, depois somar com 50, e aí dividir por 2, subtrair o resultado que ele havia pensado inicialmente, o resultado aqui ia dar 25. E é todo aquele processo mesmo dentro da matemática que eu já apresentei a vocês. Por favor, Nino, você pode passar a interação? Eu gostaria até que a Cris comentasse, né? Que os alunos, eles, conforme ela ia colocando os... ia dando a comanda, eles iam respondendo também, né, Cris? Sim, é... No início, né? Eles ficam, mas como assim, Prô? Como você faz isso? E aí a gente explica matematicamente pra eles como que ocorre. E aí ele passa a entender, ele fica aí, né, entusiasmado com tudo isso, com esse conhecimento, e eu peço pra eles fazer com o membro da família. Pega o membro da família de vocês aí, façam isso. Eles vão achar que vocês viraram mágicos. E depois você explica a matemática pra eles, e aí eles passam a ver a matemática como um olhar diferenciado. Pode passar o slide, por favor, Nina? Isso, então aqui a gente também tá vendo, inclusive as devolutivas que eles deram quando realizaram essas atividades com os familiares. E foi interessante também que a gente tá tendo algumas mães que estão assistindo aula de matemática pelo centro de mídias. Pode passar, por favor. Aqui é o mentimeter que a Cris mencionou, por favor. Esse ponto aqui. Então, no mentimeter, o que a gente tá conseguindo ver? A quantidade de alunos que estão logados, então aqui a comprovação de que eles estão seguindo a aula, eles estão acompanhando a aula, porque conforme a resposta ela é dada, imediatamente já se faz o mapeamento disso. Nós temos um mapeamento. Então, esse é acompanhado em tempo real a participação do aluno. Então, além dessa quantificação que a gente pode identificar ali no canto inferior de bar, ali no canto inferior direito, a gente pode identificar a quantidade de alunos que estão participando, a gente pode também, através das devolutivas das respostas, verificar o índice de acertos, de erros, ou traduzindo por uma linguagem pedagógica mais adequada, o índice de dificuldades e de facilidades encontradas nos objetos de conhecimento que foram discutidos. Então, desse levantamento, a Cris, ela consegue ver imediatamente as respostas que estão sendo dadas pelos alunos, diante da pergunta que foi feita. Próximo, por favor. E aqui eu achei interessante, nessa questão que ela fez, a gente teve ali um índice muito grande de alunos que acertaram. Então, em relação ao primeiro slide, quando houve aquela devolutiva, já houve uma retomada da aula. Na aula seguinte, foi feito um outro questionamento sobre a mesma habilidade, e aí a gente já conseguiu perceber que os alunos encontraram essa facilidade, porque a grande maioria já foi ali na resposta correta, que eu acho que não seria o meu caso, tá? Mas tudo bem. Próximo, por favor. E aqui, novamente, centro de mídias. Certo, Cris? Isso mesmo. Pode comentar. É, aqui foi aquela interação, né, pelo chat do centro de mídias, onde nós colocávamos os enunciados, né, na linguagem materna, e eles tinham que transpor essa linguagem para a linguagem matemática. Próximo, por favor. E aqui, as respostas que eles foram dando, né? Então, conforme a Cris ia ali identificando as questões, ia falando as questões, as respostas que eles iam colocando. E a gente percebe que, mais uma vez, esse tipo de interação é bem prazerosa para eles. E, mais ainda para nós, porque significa que nós estamos conseguindo chegar até eles, que isso é muito importante também, né? Não pelo termo, assim, de quantidade, necessidade. Mas, no ensino remoto, a gente não precisa de uma resposta imediata. A gente precisa desse contato imediato com o maior número de alunos possível. Então, a gente precisa saber quem está acompanhando, quem não está. E, conforme eles foram sendo alertados, que a participação deles era muito importante, a gente foi vendo que eles foram se desinibindo e eles foram participando. Então, cada vez mais a gente está tendo, assim, um número diversificado de alunos. Então, vocês podem ver pelas conversas que a interação não centra em um aluno só, mas ela centra praticamente em todos aqueles que estavam inscritos na eletiva, que é a média de 30 alunos todas as aulas que foi dada essa disciplina. Próximo, por favor. aqui é o quiz. Próximo. Também, quando é colocado ali no chat, eles vão dando a devolutiva. Próximo. E é muito interessante essa plataforma porque ela se retroalimenta imediatamente. Quando o professor termina de colocar as informações, colocar o jogo, nós temos a devolutiva. Então, consegue-se saber qual o aluno entrou, quantas atividades eles conseguiram concluir, quais atividades eles concluíram com êxito e quais atividades eles não concluíram com êxito e foi necessário desta forma retomar os conceitos. Próximo, por favor. Então, a gente tem as planilhas de participação com todos os alunos que entraram. Nós tivemos e às vezes a gente tem assim, por que o número excedeu? Porque tem pai que faz também, viu, gente? Eles querem participar. Próximo, por favor. E aqui, os alunos, quando eles entram à plataforma, ela se retroalimenta imediatamente. Quem entrou? Porque a gente precisa pôr o nome. Quem acertou? Qual questão que ele acertou? Qual questão que ele errou? E quais precisam, podem ser, passar, qual conteúdo ele pode ser já dado como um conteúdo compreendido e qual conteúdo que ele precisa novamente ser retomado? Pode passar, por favor? Pode passar? E isso, foram todos os jogos que foram feitos. Pode passar também, por favor. Então, mais uma vez, são as evidências dos alunos entrando, tá? Na plataforma. E aí, é como a gente consegue acompanhar, fazer esse acompanhamento de aprendizagem, acompanhamento de compreensão do que está sendo trabalhado. Pode passar, por favor? E pode passar. E é isso. Nós queríamos agradecer bastante pela predisposição até o momento de nos ouvirmos, de sermos ouvidas por todos vocês. agradecer pelo convite mais uma vez e convidar, né? É que o tempo, ele às vezes é ingrato, mas ele é necessário ser estabelecido. Mas, quando vocês tiverem um tempinho, se vocês quiserem, podem acompanhar a nossa, na íntegra, a nossa eletiva lá no canal da escola, tá bom? agradecemos imensamente pela possibilidade de sermos hoje, de estarmos hoje apresentando esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, maravilhoso, maravilhoso. Fiquei bem encantada como vocês conseguiram criar tantos links, porque vocês criaram links das habilidades essenciais, das habilidades gerais da matemática, e vocês se preocuparam ainda com as dez competências gerais, né? O teatro de vocês, né, chama muito a atenção, foi ótimo, e eu gostaria de dizer que vocês tocaram no tema, como a Maria Angela disse, o letramento matemático, que ele é fundamental lá no nosso currículo, na unidade temática de álgebra, que é terrível para os alunos compreenderem, né? Então, nada melhor do que esse link da Cris com a Tânia em língua portuguesa, porque realmente é esse o link de álgebra. Então, vocês estão de parabéns, porque, principalmente porque vocês trouxeram esse assunto dessa unidade temática álgebra, e os pais até dizem assim, ah, meu filho sabia matemática, depois que entrou álgebra, não sabe mais, né? Então, muito bacana, e essa conexão que vocês conseguem fazer sua predisposição de teatro, tudo, uma equipe muito fortalecida, de muito estudo, e eu falo de muito estudo, alguém pode até falar que eu estou puxando o saco da Mariângela, mas é que eu a conheço em trabalho, eu sei o tanto que ela é eficaz eficiente, né, e fica aí na ajuda de todos vocês professores, eu só tenho a prazer, foi maravilhoso. Muito obrigada, Simone, e assim, é importante, né, eu acho que frisar que esse tipo de metodologia faz com que os nossos alunos, eles participem de forma muito intensa, tá, e eles estão desenvolvendo uma aprendizagem que realmente ela tá fazendo uma diferença, a passos lentos, mas a gente consegue, por exemplo, fazer uma medição já de que nas APs, por exemplo, a eletiva tem contribuído, porque a AP de matemática, ela, por incrível que pareça, ela apresentou melhores resultados, né, ela apresentou já um acréscimo na na aprendizagem dos alunos. Então, é muito importante, eu acho que a gente frisar sempre que a matemática, ela não é o bicho-papão da escola. Então, tanto a professora Cris quanto a professora Gisele, elas têm uma predisposição muito grande de trazer pro aluno o lúdico. Elas trabalham muito com o lúdico. E pena que a gente não pôde, assim, demonstrar tudo, mas eu acho que deu pra ter uma ideia. Espero que a gente tenha conseguido dar uma ideia do que foi. Mas elas são muito comprometidas no trabalho também e eu acho que eu tenho que destacar, a gente também tem alunos maravilhosos, sabe? Porque os nossos alunos, eles correspondem muito às propostas e não pense que é só a gente que se fantasia, não, porque eles se fantasiam também, e o que a gente procurou mostrar nesse momento é assim, como nós estamos usando muito as mídias por conta do ensino híbrido e a gente mostrar que a participação deles midiáticos tem sido muito positiva. então eles estão correspondendo e eles estão gostando. E aí a gente criou talvez um problema. Quando a gente voltar tudo no presencial, a gente vai ter que continuar usando as mídias porque eles querem, eles amam, principalmente os jogos, que a gente mostrou só ali rapidinho, eles amam. Então a gente já está organizando como que nós vamos fazer isso. No presencial, a gente manter com todas as dificuldades que todas as escolas têm, no presencial, a gente manter uma eletiva interativa no midiático. Né, gente? Vai ser o nosso próximo estudo. Parabéns, Cris. Obrigada. Tânia, Maria. Eu gostaria de agradecer. Agradeço a oportunidade e espero termos somado com as experiências já em andamento. Muito obrigada. Estou muito grata. Obrigada a vocês. Obrigada. Eu gostaria também, desculpe, eu sei que estou extrapolando, mas assim, parabenizar muito a Escola Sônia. Belíssimo trabalho, gente. Amei o trabalho. Belíssimo mesmo. Parabéns. Estão dando show. O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Vamos dar continuidade, né, os trabalhos estão maravilhosos, vamos ver mais um, né, eu tive o prazer de verificar todos os trabalhos, então, todos para mim estão maravilhosos. E agora nós vamos ter a apresentação da Escola Rodrigues Alves, né, com o PCG, né, Ricardo Tavares, e vocês também, garanto que vale a pena ficar até o final, porque também é encantador o trabalho que eles realizaram. É com você, Ricardo, seja bem-vindo. Ok, obrigado, Simone, bom dia a todos, obrigado pela DE, por essa oportunidade, mandar um abraço antecipado a todos os nossos professores, aí, protagonistas sêniors e juvenis, estudantes, né, a Escola, doutora Oscar Rodrigues Alves, oferta do ensino médio, né, programa de ensino integral, e aqui nós vamos estar falando da matemática, na eletiva de engenharia e arquitetura, tá, se quiser colocar os powerpoints, Nino, por favor, slide. Com relação à matemática, as escolas aí apresentaram, que muitas vezes é uma questão de linguagem, né, que o estudante precisa se adequar, né, transformar da linguagem materna para linguagem matemática, e chegando aqui no ensino médio, né, além de habilidades que envolvam, a linguagem matemática que a gente precisa desenvolver, a gente percebe também que o estudante começa a visualizar a matemática como algo abstrato, né, então é por isso que a seletiva vem justamente para sanar um desses desafios, que seria operar no concreto a matemática, não só através do lúdico, mas atividades práticas que envolvam, né, o projeto de vida deles. Então, atividades aí, são atividades aí de forma contextualizada, então a matemática aí tem um suporte de outras disciplinas aqui, com essa eletiva de engenharia e arquitetura, e tem também a parte profissional, porque a eletiva justamente é ofertada para estudantes que têm o projeto de vida, como projetista, arquiteto, decorador, né, que envolva aí design de interior, o estudante que quer ser engenheiro, então os nossos professores de matemática ministram as aulas dessa eletiva, o professor Carlos, a Seri e Isaías, trabalham muito bem com esses estudantes, toda essa parte profissional, né, que envolve esses projetos de vida, já que a eletiva tem essa prioridade, né, o carro-chefe das escolas PEI, justamente isso, né, o projeto de vida dos estudantes. Então, os professores de matemática, de projeto de vida, de orientação de estudos, e também de práticas, eles acabam ministrando essas eletivas. E como manter o estudante engajado nessa eletiva? A gente sabe que, conforme vai ficando abstrata a matemática, os estudantes vão meio que distanciando dela. Então, é muito necessário operar no concreto. Então, os professores da eletiva de engenharia e arquitetura envolvem, né, conteúdos de outras áreas e componentes, como escala, né, na disciplina de geografia, as unidades de medidas em física. Então, não basta só ele converter, né, o estudante vai saber se uma conversão estiver equivocada, todo desenho que ele fez na planta base pode ter um problema mais pra frente. Então, ele vai entender aí a funcionalidade da matemática na eletiva. Também ele vê histórias, que são construções e referências históricas, né, pra ele se basear em seus projetos, porque muito dessa eletiva se trabalha com projetos, até a pedagogia de projetos, né, muito citada por Edgar Morin, aqui é desenvolvido também. Junto a isso, nós já participamos de torneios, né, competições externas, com a ponte de espaguete, que teve nas faculdades integradas marimaculada. Logo, eu vou mostrar as fotos e evidências. O emprego de softwares. Então, pra ele trabalhar matemática, não basta articular outras disciplinas, né, a gente tem que trabalhar com softwares, que a linguagem dos nossos nativos digitais é fundamental, como eu falei no início, a gente relacionar. Tio Gebra e Magic Plan, que são softwares, e aplicativos, como o Google Classroom, que é utilizado pelos professores aí pra estar postando as atividades atualmente, né, fazendo as correções. E muito importante é a aplicação da cultura maker, que é mão na massa, durante as aulas. Então, na eletiva, mesmo que a distância, os estudantes acompanhem os professores, ministrando a aula na sala virtual, e com a mão na massa, né, que é aplicando a matemática que vai se aprender. Próximo, por favor. Bom, essas são as habilidades trabalhadas, né, reparem que a maioria do ensino fundamental, e isso é estratégico, porque são habilidades de suporte, que os estudantes vão estar desenvolvendo na eletiva, pra justamente o componente de matemática, os professores Carlos e Isaías, orientação de estudos e práticas, eles já começarem a assimilar o que tem na eletiva, e desenvolver as habilidades essenciais no momento presente. E muitas dessas habilidades também são as chamadas habilidades convergentes, que conversam com outras áreas, justamente em escalas, como é citado aí, em geografia, em história, então elas não estão especificamente só voltadas à matemática, né, elas são convergentes, elas envolvem outras áreas, justamente pra instigar também o estudante a estar participando. Uma habilidade do ensino médio aí, que é a 13, e um exemplo de habilidade aí, que é trabalhado na eletiva, e é muito importante, é uma das intencionalidades pedagógicas dessa eletiva, é justamente desenvolver a habilidade e mostrar a importância dela. O estudante muitas vezes acha que nunca vai trabalhar com aquilo, o Teorema de Pitágoras, um cálculo diário na prática, ele acha que vai ficar só no papel. Então, a habilidade que ele utilizou pra resolver esses exercícios, isso ele vai carregar a vida inteira. Então, o que a eletiva também quer mostrar, né, não só a aplicabilidade importante da prática na matemática, mas a habilidade pra você aí entender os conteúdos e desenvolver. Então, tem o saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais, comprimentos, áreas e volumes, a gente viu, e sólidos, como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes contextos. Então, aqui o estudante também vai ter uma visão espacial, muito empregado aí, engenheiros e arquitetos, principalmente depois, quando ele for construir no software, como a gente vai ver em seguida. E também tem o desenvolvimento das competências socioemocionais, na eletiva. Tolerância ao estresse, deixar bem claro que o erro não só faz parte do processo, como a variável está ali. Então, tem que se fazer parte, naturalmente, o estudante vai errar pra poder aprender, é do processo de aprendizagem, determinação, organização, ele começa a ficar mais engajado, ele começa a se organizar melhor. A matemática funciona como um instrumento pra ele chegar no projeto de vida. Então, ele já encara ela como uma ferramenta, não como uma necessidade só, assim, que eu preciso cumprir, ter aquelas aulas de matemática, não. É uma ferramenta pra mim chegar lá, onde eu quero, projeto de vida, que a gente foca bem. Entusiasmo, foco, interesse artístico, que eles vão estar aí, elaborando desenho de planta base, seja manualmente, seja aí no aplicativo. Imaginação criativa. Então, aqui, olha só, outra área já envolvida, que é de linguagem e suas tecnologias. Então, o estudante começa a perceber que os componentes não estão engavetados em áreas separadas. Estão juntos. Essa visão do todo que a gente tem é interessante o estudante protagonista ter também. Haja visto que ele vai estar trabalhando com isso, está envolvendo o projeto de vida dele. E a imaginação criativa, que é quando o professor dá autonomia para o estudante que tem como projeto de vida ser engenheiro, arquiteto, ou ser um designer de interiores, por exemplo. Ele está desenvolvendo o projeto dele. E esse projeto vai lá para a comunidade. Próximo slide, por favor. Então, os conteúdos trabalhados na eletiva, são só alguns, sabe? Os principais. Escalas de medidas em diversas plenitudes, real, ampliação e redução. Especificações de linhas, arquitetônicas e mecânicas. Planificação de figuras geométricas espaciais. Então, aqui ele opera no concreto. Ele tem essa noção espacial, que é a base ali, para ele percorrer a eletiva. Então, essas figuras geométricas espaciais, ele verifica na teoria, das escalas métricas, unidades de medida e desenho mecânico. Inclusive, claro, ele vai ver muita cotagem. Os desenhos. E uma apostila, que os professores adaptaram, que é no Senai. Então, é um conhecimento construído, seja ele industrial, seja ele técnico-científico, é transposto o conhecimento que será construído em sala de aula. É a transposição didática. Isso, com certeza, depende bastante do protagonismo sênior nos nossos professores, que detonam nisso daí. Então, eles fazem essa transposição didática. Eles trazem aquele conhecimento, justamente, que está fora, por assim dizer, que é um ensinado na sala de aula, e transpõe de forma didática, que passa para os estudantes, de acordo com o projeto de vida. E as planificações de sólidos geométricos 3D, com espaço aberto à criatividade, que nós vamos ver aí no Padlet, da culminância que nós tivemos no ano passado. Pode passar, por favor? As metodologias empregadas nas aulas são, primeiro, a sondagem do conhecimento prévio do estudante. Então, é necessário, o professor está fazendo essa sondagem do conhecimento prévio, porque o estudante começa depois a construir significados, a partir das informações da sala de aula. Então, ele traz conhecimento prévio, aí a aprendizagem começa a ficar significativa. Os princípios da teoria de David Alzubel, da aprendizagem significativa, é essa. O estudante começa a produzir significados, conhecimentos prévios, que são transmitidos na sala de aula. Apresentação, exemplos de desenhos digitais, manuscritos. Professores apresentam uma referência para o estudante, tem videoaulas, exercícios de fixação, e o estudante envia esse desenho que ele constrói a partir da referência para o professor avaliar no Google Classroom. Claro, em diferentes escalas. O professor solicita em uma determinada escala, ele ou amplia ou ele reduz, aí ele começa a aplicar os conhecimentos que ele tem em conversão de unidades de medidas, aí envolve também outras áreas. O uso de material apostilado, que é essa transposição didática feita pelos professores de mecânica, para organizar os conteúdos que são transmitidos na eletiva. O emprego de aplicativos 3D, como a gente viu lá, Magic Plan, na elaboração e resolução de atividades. E muito importante é a análise e o feedback dessas atividades, para acompanhar todo aí o desenvolvimento do aluno aí nessas aulas, via Google Classroom e na própria sala virtual que é realizada a eletiva. Pode passar, por favor. Como são as avaliações? São via as atividades, né, no Classroom, a interação do estudante na sala virtual e a apresentação das atividades pelo Google Meet, e na culminância, na apresentação dos trabalhos envolvidos nas eletivas, são colocados lá. A nossa culminância foi antecipada, já convido a todos a revisar, para segunda-feira, dia 12 de julho. A nossa culminância vai ter aí a eletiva Engenharia e Arquitetura, então todos estão convidados aí, depois eu envio nos grupos a estarem aí prestigiando. Pode passar, por favor. Então, a eletiva, claro, ela vai ter foco em desenhos arquitetônicos, toda a parte estrutural, o ensino de técnicas e escalas, tem videoaulas dando suporte nisso também, atendendo projetos de vida de estudantes que foram citados. Os exercícios de fixação, que são escalas, são realizados em cima do desenho base, que é um padrão aí colocado para o professor. O estudante vai criar aí a sua planta baixa. Isso não que ele achar conveniente, se for um estudante que tem aí como foco projeto de vida, design interiores, depois um software, ele vai fazer toda a parte de decoração. Então, ele vai vendo ali que a matemática é um instrumento do projeto de vida de estudantes. Faz muito sentido para ele utilizar a matemática para o que ele quer. Não há esse distanciamento, justamente o contrário, ele começa a se aproximar aí da matemática. Tanto que estudantes nossos, que começam aí a participar das eletivas, até de engenharia e arquitetura, nós temos uma série de exemplos, eles começam a se tornar estudantes destaques. Eles começam a identificar, a enxergar, ter a visão que a matemática só vai ter agregado para isso. E aí a gente começa a perceber aí os traços que protagonizam o estudante, como no caso da Natália. A autodesenvoltura, o estudante aprende a se comunicar melhor, mais eficiência, até mais feliz com o conteúdo. E sem contar o quê? Ele começa a ter ideias de se envolver projetos na própria eletiva. Então, essa autonomia aí é muito importante na própria eletiva para ele desenvolver a atividade com o projeto de vida dele. Próximo, por favor. Então, é claro, a eletiva tem esse foco em desenvolvimento das habilidades matemáticas de forma articulada. A intenção, sim, é operar no concreto, fazer com que o estudante opere, coloque a mão na massa, naturalmente vai percebendo que a matemática é uma ferramenta que só tem de agregar para ele, um instrumento para atingir o seu projeto de vida. E não tem mais aquela história que quando que eu vou usar aquilo, ou ele já está empregando, ou a habilidade que ele está utilizando nas aulas de práticas, os professores ministram, de orientação, e propriamente de matemática, ele vai utilizar. Isso, com certeza. Então, o cotidiano do estudante, né, para a realização de projetos, passa a ter mais sentido. Os exercícios contextualizados também ajudam muito. E sem contar os aplicativos, que são muitos, na Play Store, que envolvem matemática, eles passam a conhecer a verdadeira funcionalidade, né, não só para entretenimento, mas tem essa funcionalidade para aprendizado, caráter lúdico. E o projeto de vida do estudante, que, claro, ele vai levar para frente, ele vai se engajar ainda mais. E esse engajamento é muito importante para começar o aprendizado. Próximo slide. Aqui são algumas referências, videoaulas, do professor Marconi, também são transmitidas aí, durante as eletivas. Apostilo, que fica adaptado ao cenário. Os professores aí, fizeram essa adaptação, fizeram isso aí, as nocargas, abraço para eles aí. E essa transposição didática aí, colocada nas eletivas. Softwares e aplicativos, que já é o Gebra Medical Plan, mais utilizado. Vou aprender sempre, principalmente quando a gente vai tratar desenvolvimento de habilidades, as essenciais, o suporte, as convergentes, que a gente utiliza como referência. E tem o Padlet da Cuminância, que a gente vai ver mais embaixo. Pode passar, por favor. E agora são os registros, ação, então aqui, antes da pandemia, 2019, aqui os estudantes, trabalhar, a gente espera que em breve, trabalhem em grupo, então, forçando também a aprendizagem colaborativa, isso é muito importante, que ideias vão surgindo, eles vão aprimorando os projetos. Então, olha só, compasso, caneta, régua, eles trabalham com os instrumentos e começam a ressignificar a matemática. Essa proximidade com a matemática começa a ocorrer. Isso é muito importante, trazer ao aluno próximo, não deixar ela ficar abstrata, mas começar a fazer sentido para eles. Próximo, por favor. Está aí um exemplo de desenho, técnico que eles fizeram, planta baixa, primeiro, segundo andar, então, o professor, ele passa lá a escala, quer que o aluno reproduza, e depois, com autonomia, criatividade, imaginação criativa que nós vimos, ele vai lá, onde que é o banheiro, a suíte, o escritório, o quarto, vai desenhar a planta baixa dele. Ele vai ser o engenheiro da futura casa mesmo. O futuro engenheiro aí, para o seu projeto de vida. Primeiro andar, segundo andar, bem criativo aí, cozinha bem grande, está certo. Próximo, por favor. Então, aí também tem as construções de maquete, claro, porque aí eles começam a ficar ansiosos. Não, peraí, eu estou aplicando a matemática, eu já quero construir, eu quero deixar mais concreto ainda. Então, eles passam a construir maquetes, claro, são registros antes da pandemia, agora eles fazem o software. Então, de acordo com o que eles construíram lá na planta base, eles replicam agora. E essa é a parte sensacional, todo mundo quer participar, todo mundo quer colocar a mão na massa. Essa é a ideia. Próximo, por favor. Aí, justamente, é um conteúdo de matemática, eles trabalham também na eletiva, para ver a base de construção, que são sólidos geométricos, figuras 3D planas. Então, ele tem um exemplo da pirâmide, de base quadrangular. Então, 3 pirâmides daquela formam um cubo. Então, a gente sabe que o volume do cubo está relacionado com essas pirâmides. É 3 vezes uma pirâmide. E o volume da pirâmide é o volume do cubo dividido por 3. Nossa, mas isso é lógico. Não, é exatamente aí que a gente quer chegar. É o concreto. O estudante começa a entender em termos práticos, ele vai montar esse cubo, então, ele vai começar a entender por que aquela fórmula está ali. Começa a ressignificar. Começa a ter aqueles insights. Aí, ele vai começar a aplicar tudo isso daí. A matemática começa a se aproximar. Próximo, por favor. Aí, são sólidos geométricos construídos. Serve de apoio para os conhecimentos, matemática, eles vão construir para a eletiva. Próximo. São vários, aí, sólidos geométricos. Bom, aí, então, os registros da ação. Aquela ali é a maquete de nossa escola, que os estudantes na eletiva fizeram. Primeira imagem esquerda de vocês, né? Eles construíram uma réplica da escola. Exatamente, em escala reduzida. Bom, claro, mas aí a escala foi pegada como padrão da escola, eles colocaram na forma reduzida. Então, eles mesmos construíram, depois fizeram até ali toda a parte estrutural, interna e externa. Ali, a foto central é justamente do torneio que nós participamos da Ponte de Espaguete. A escola foi vencedora, participou com outras escolas, até com estagiários aí da faculdade, Maria Imaculada, de engenharia. Então, essa ponte feita de espaguete, sem o molho, suportou uma tração longitudinal de aproximadamente 17 quilos. Então, foi trabalhado, tinha de engenharia e arquitetura, toda a parte estrutural, para que tenha uma resistência aí. E justamente esse era o objetivo do torneio, de aplicar qual ponte, espaguete, que tinha um critério também de peso, uma ponte, essas pontes tinham que ter um peso específico, para estar suportando essa tração. Qual resistisse mais, é a que ganhava. E nós faturamos essa. Então, essa competição, isso é muito instigante para o estudante. As duas estudantes à direita, elas já são formadas, se eu não me engano, a Stephanie está fazendo arquitetura, e a estudante da esquerda, a primeira, a Cailan, passou a ser estudante destaque. Sabe? Aquela superprotagonista que se envolve agora em ações da escola, tudo mais, ótimas notas. Isso influenciou, e essa é a ideia matemática, influenciar positivamente os estudantes. Muito eles aí. Próximo slide, por favor. Bom, então, esse é o pedra, da nossa última culminância. A nossa culminância desse semestre será agora, dia 12 de julho. Então, os estudantes construíram um painel interativo, e lá colocaram os trabalhos, inclusive fizeram em aplicativos, a construção do trabalho e o interior. O que seria para eles aí, esse projeto que eles construíram, que está relacionado a projetos de vida, todos os estudantes, como que seria ali a parte interna. Então, ali, a imaginação criativa foi embora. A autonomia subiu aí, e eles começaram a desenvolver de forma autônoma o que seria aí a representação da casa, do projeto, do prédio de um condomínio e deles. Se puder clicar no painel, ele já está linkado. Por favor, em qualquer lugar. isso. Então, os trabalhos ficam nesse painel interativo, e a gente vai pegar com o modelo da Adriele, que justamente, o projeto de vida dela é design de interiores. Olha lá, da Adriele Vitória. Se puder clicar nessa imagem da planta base que ela fez, por favor. Segundo C aqui, Adriele Vitória, do ano passado. Isso. Então, aí, o desenho que ela fez, então, é claro, o estudante poderia fazer o desenho de forma manuscrita, na mão, ou ele poderia fazer aí um software, no Magic Play. Então, ela construiu isso de acordo com a escala que o professor forneceu para ela, desenvolveu onde que ficaria a cama, o banheiro, o quarto, o sofá, e ela foi além. Ela utilizou o software aí para mostrar o interior da casa. Pode clicar fora aí, Nino? Aí ele vai voltar para o Padlet. Aí embaixo tem um vídeo no YouTube, aí se você puder passar ele na mesma coluna e retirar o áudio, por favor. E o interessante é que agora é com o estudante, né? Pode passar. Obrigado. Então, repare aí. Toda essa parte artística, né? Mesmo não contemplado na eletiva, foi desenvolvida pelo estudante. Então, lá tem o quarto, tem o banheiro, a cama. Então, ele vai montando e vai se assimilando com aquilo que ele quer. Então, ele vai operando no concreto. Essa importância, entendeu? Ter algo real e aí a matemática começa a ficar exclusiva, começa a ser mais que fundamental. Faz parte já do projeto de vida do estudante. Então, está lá as cotas, que claro, ele aprendeu no eletivo. O estudante vai colocando lá o que quiser, aí, o banheiro, a pia, ele já vai estruturando nesse software, de acordo com as cotas, justamente aquilo que ele quer. Uma residência dele para atender esse projeto de vida. aí ele começa a ficar mais desperto, fica lúdico também, de certa forma, ele vai se apropriando dessa linguagem matemática e aí a linguagem matemática, a matemática em si, faz com que ele adquira um novo sentido. Fica mais significativo a matemática no cotidiano. Se der certo, transmitir o vídeo, se não, tudo bem, finalizei por aqui. E a nossa próxima culminância também, a gente vai estar envolvendo a eletiva, entre outras, claro, no dia 12 do set. Então, não só o Magic Plan, como outros softwares, ele já pode estar desenvolvendo aí o seu interesse artístico, o seu interesse artístico, essa habilidade aí, essa competência, por assim dizer, para estar realizando aí os projetos da eletiva. O campo é aberto agora. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. parabéns, Ricardo. Parabéns, Ricardo. Nossa, que apresentação. Minha filha fez arquitetura e eu digo que nós estamos num primeiro passo de um primeiro ano de arquitetura aí. com esses alunos fazendo planta baixa, né? Me chamou bastante a atenção todos os conteúdos envolvidos, mas principalmente o manipulável, a metodologia ativa e ali da questão manipulável onde usou o compasso, o triângulo, a régua, porque isso é um dificultador que se tornou numa linha de tempo da história da matemática foi deixado de usar. Então, o aluno chega no ensino médio, se você fizer perguntas básicas sobre a régua, né? E a metragem, tudo, o aluno não sabe responder. Por quê? Porque num tempo histórico usou-se muito o compasso, a régua, com essas metodologias que hoje a gente chama metodologias ativas. Naquela época, usava mesmo na aula de matemática, até na aula de artes usava também. Então, eu achei super interessante, porque vocês partiram do que é o concreto ali até um software, né? Para eles montarem a planta baixa, quer dizer, eles tiveram duas visões de planta baixa, né? Uma eles construíram e outra onde usou o software. E também achei interessante o tema, né? Porque matemática, quando você vai trabalhar a questão de escala, é bem complexo, bem complexo, para o aluno entender a escala, né? Então, para mim, vocês estão de parabéns. Você, a combinância de vocês que vai ser no dia 12, que horário que vai ser a combinância de vocês? A partir das 8 já vai estar à disposição no site, já. Ah, tá, a partir das 8. Tá, para a gente deixar como informação, né, para o pessoal acompanhar. Ricardo, eu agradeço imensamente, adoraria ter visto os professores também de matemática, mas acho que nesse momento não foi possível, né? E o trabalho foi maravilhoso, a questão da ponte muito bem programado, né? Muito, os caras são, são fera aí nas propostas, hein? Então, estão de parabéns. Eu, enquanto PCNP de matemática, eu só posso dizer que eu fico grata pelas três PEs, né, por você, pela Sônia, pela FAG, de fazer essa demonstração, né, de proporcionar esse momento para todos, porque nós temos outras PEs iniciando, e vocês, assim, estão dando incentivo, mostrando a possibilidade do trabalho, e como, como, quando uma escola é, né, coesa, como ela tem todo mundo junto, essa participação, essas propriedades da escola PEI, o quanto ajuda na aprendizagem do aluno, né? Então, eu só tenho para benizar, enquanto PCNP de matemática, a todos vocês, as meninas que acompanham as PEIs, supervalores, porque, é, eu acho que tem, assim, coisas muito mais maravilhosas ainda que eu gostaria de ver. como a Mariângela citou no outro vídeo, o tempo da gente que é o problema, né? A gente fica muito grata por essa participação de todos vocês, e parabéns, e também é um prazer te conhecer, Ricardo, que eu, assim, não conhecia, tá bom? Faço a palavra para o Carlos. Pessoal, acho que não faltou envolvimento da gestão e nem dos professores, né? Nessas atividades, o Super Mario aí, as comadres, do Ricardo também aí, atividades que envolvam o projeto de vida dos alunos, as maquetes, as ferramentas digitais, os aplicativos, e a gente fica, assim, surpreso, porque vocês, assim, com pouco recurso, faz a diferença na escola, né? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que a gente aprendeu muito, e eu aprendi bastante, que, querendo, as coisas funcionam, e a gente consegue, né, transformar as dificuldades aí em aprendizagem, né? As meninas aí, vocês, estão de parabéns. Muito obrigado pela participação, e também gostaria de lembrar vocês, né, que se vocês pudessem participar da oitava FESESP também, né, que a gente tem um prazo ainda para mandar os projetos lá para São Paulo, né, que vai até o dia primeiro de outubro, né, ainda dá tempo, tá? Fazer um convite de novo para vocês, a gente já conversou a respeito disso, mas eu acho importante. E parabéns a todos, viu? Parabéns a todos. Eu também passo a minha palavra, Simone, pode fazer as considerações finais aí. Obrigado. As minhas considerações é só agradecimento, né, eu acredito que o pessoal que está assistindo deve ter ficado encantado com essas possibilidades, né, com a criatividade, né, eu achei super criativo, vocês foram, assim, para mim, eu acho, assim, nossa, foi uma evolução o que eu vi, o que eu vi hoje aqui, né, e um estímulo, né, eu acho que fica aí um estímulo para as escolas que ainda não são PEIs e para as escolas que acabaram de ser PEIs, e uma preocupação de o quanto a escola PEI proporciona maiores condições da aprendizagem do aluno, né, quanto proporciona a questão do protagonismo juvenil, e é maravilhoso, né, então eu agradeço muito as três escolas dessa participação e digo que a nossa dirigente gostaria de ter acompanhado, com certeza, mas ela, infelizmente, não pôde, mas já vai ter aí como ela visualizar e ela fica grata também por esse trabalho, assim como a nossa coordenadora de núcleo, a Giovana, que está sempre junto com a gente, né, e as meninas do PEI, Ana Lúcia, né, que é tão forte ali, decidida nos trabalhos dela, a Claudinha também acompanhando, todos vocês estão de parabéns, maravilhoso o trabalho. E o Nino sempre está com a gente, né, Nino, obrigado, de coração, viu? É, e o Nino... A força, não pode esquecer o Nino, não, é, mas o Nino, o Nino, a gente, já nem deixa de falar porque a gente não vive sem ele, né? Não, não, a gente não vive sem ele. Obrigado pela força, viu? Pessoal, obrigado, obrigado pelos trabalhos maravilhosos. Obrigado mesmo, de coração. Eu também agradeço, muito. Obrigado. 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 Obrigado.